Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Estou arrumadinha aqui, né? Ó, bem cedinha agora, já tomei um banho, já me arrumei aqui, porque eu tô indo pro médico, né? E é isso, gente, chegar eu vou fazer umas... Chegar eu vou fazer aqui umas decorações, tá? Porque eu não paro, né meninas? E é isso, gente, então eu vou mostrar pra vocês meu lookinho aqui de hoje, tá? Bem simples, mas tá ótimo, né? Então bora lá. Olha só, esse aqui é o lookinho dela aqui de hoje, olha, bem simples, mas tá ótimo. Uma calça jeans bem assim, ó, despojada, né? Que eu gosto, bem assim, frouxa, não gosto de nada coladinho, gente. Uma blusinha que eu comprei, olha só, primeira vez que eu tô usando. Comprei na Shopee, foi baratinha, gente, foi menos de vinte reais. Olha que linda, ó. E um tênisinho. E é isso aqui hoje, ó. Tá? Ó. Tá ótimo. Tá bem bonitinho. E é isso. Ai, gente, coloquei minha bolsinha aqui, que é nova também. Olha que linda. Tá? Eu comprei aqui mesmo minha cidade. Tá doida querendo uma bolsinha assim pequena, ó? Porque eu só tenho grande, né? Olha que linda. Olha. Nossa, como uma gracinha. Bem bonitinha, gostei, viu? Olha. Linda, linda, linda. E aí, gente? Deixa eu ir aqui, porque eu já tô atrasada aqui, tá bom? Então, já, já eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui. Ai, agora tem aguardando me chamar. Bom. E é isso. Gente, já cheguei. Agora já são três horas da tarde. E já limpei a casa, já fiz almoço, já almoçamos. E eu vim aqui, meninas, mostrar vocês o que eu comprei. E, assim, foi duas coisinhas, gente, que eu comprei. E vou mostrar vocês o que eu comprei, tá? Que eu quero fazer a decoração aqui na cozinha. E eu tô comprando aos poucos, né? Que foi umas plantas, umas samambaia. E aí, eu comprei quatro hoje. E vamos comprando aos poucos. Porque já tem umas lá, né? Ó, tá vendo? Já tem essas lá em cima. E aí, eu vou fazer a decoração. Olha lá, gente. Eu quero completar isso aqui tudo de samambaia. Tá? Aí tem umas... Tem... Tem uma... Duas que não é samambaia. O resto é samambaia que tá lá em cima. Aí, eu passei na loja, comprei essa samambaia. E passei, gente. Entrei na loja de cinco reais, que eu não posso passar, que eu tenho que entrar. Aí, eu entrei lá na loja de cinco reais, meninas. E comprei, gente. Vou mostrar vocês. Comprei uns garfetalhé. Só que eu tava sem... Eu deixei... Deixa eu pôr vocês aqui num tripé. Gente, que meu braço tá doendo. Coloquei vocês aí no tripé, porque meu braço dói, gente. Olha só. Eu comprei, meninas, uns garfos. Só que, como eu tava falando, eu já tinha gastado dinheiro. E eu deixei meu cartão aqui na outra bolsa. Porque eu tava saindo só com a bolsa preta, né? E aí, o cartão ficou na bolsa preta, gente. E eu levei só o dinheiro. E eu achei essas talheres, gente. Eu fiquei apaixonada. Porque eu tenho deles, ó. Mas eu tenho deles só no... Todinho no dourado. E eu achei ele no dourado e branco. Só que não tinha o garfo. Aí, eu perguntei lá no caixa, né? E o rapaz falou que tinha os garfos. Mas que acabaram. Mas eu fiquei tão triste, gente. E aí, eu vou voltar lá depois pra mim comprar. Porque tem outra cor lá que eu fiquei doida querendo. E eu vou voltar lá pra comprar essa cor, gente, que tá lá. E aí, eu comprei só esses aqui. Comprei duas colheres e dois garfos. Porque eu tava sem dia, gente. E é cinco reais cada um. Aí, eu comprei duas colheres e dois garfos. Eu tinha que comprar três colheres e três garfos, né? Porque aqui nós somos três. Na verdade, pra ficar um conjuntinho, eu tinha que comprar quatro, né? Quatro colheres, quatro garfos, quatro facas. Só que não tinha as facas. Aí, eu comprei só os garfinhos. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês direitinho. Quer ver? Olha a colher aqui. Olha a colher. Que coisa mais linda. Olha, gente. E ela é bem grande, né? Ó. Quer ver? Ela é comprida, né? Ela é comprida e assim. Pra tomar uma sopa. Olha que delícia. Nossa. Olha aqui o detalhe. O branquinho, ó. Gente, cinco reais. Cinco reais, meninas. Aí, eu mostro pra vocês os garfos, gente. Olha o garfinho. Ó. Garfão, né? Olha. Gente, ó. E aí, eu vou voltar lá. É semana agora que vem. Eu vou voltar lá, né? Nessa semana que eu quero comprar mais duas colheres e dois garfos. E aí, faca, né? Quando eu for colocar na mesa, eu coloco a toda dourada que eu tenho, né? E aí, eu quero comprar a outra cor. Aí, a outra cor, eu quero comprar o jogo completo. Gente, cinco reais. Olha que coisa mais linda. Ah, meninas. Eu endoidei. Só que tinha vermelha com dourado. Aí, gente. O que é que eu vou fazer? Linda demais da conta. Eu amei. Muito linda, viu? Eu amei, gente. Aí, agora... A semana que vem, eu vou lá e compro. Né? E é isso, gente. Aí, eu comprei a samambaia. A samambaia foi... Engasgando aqui. A samambaia foi quatro samambainha. Quatro galhos, né? Mas eu vou pôr assim, um só. Ó, eu vou abrir ela, né? Eu comprei quatro por cinquenta... Quatro por quarenta e nove... Cinquenta reais, as quatro. Ó, aí eu vou colocar lá. Comprei quatro. Olha. Aí, eu vou colocar lá... Vou caçar umas latinhas aqui... Pra me fazer uns vazinhos, gente. Porque eu... Eu... Eu tinha uns vazinhos, mas eu nem sei cadê. Aí, eu vou fazer isso. Eu vou caçar umas latinhas pra... Fazer uns vazinhos. E vou colocar lá em cima. Mas, antes disso, né? Eu vou dar um organizado aqui nessa cozinha. Ó. Como que tá? Deixa eu acender aqui pra... Tá escuro, né? Olha. Eu vou dar uma organizada aqui que tem a louça do almoço. Que eu deitei, né, gente? Agora é três horas. Aí, eu deitei depois do almoço. Dei uma cochiladinha. E... Aí, levantei e vim... Vou gravar aqui com vocês. Aí, o fogão tá sujo. Tem um restinho de... Arroz aqui que sobrou do almoço. Vou guardar. Ó, o fogão tá cheio de gordura. Que eu fritei carne. E aí, aqui tá assim, ó. Não tem muita louça, não. Só uns pratinhos, uns copos. Só isso aqui mesmo, tá? O chão já tá limpinho. Que eu já limpei. E... Pra cá, eu só vou passar um paninho, um do... Né? Lindo, dar uma limpadinha. E é isso. Tá assim, ó. Tá bom? Então, bora lá. É isso. Então, bora lá, gente. E quero falar com vocês que eu fiz... Eu... Eu tinha feito, né? Aquele exame de... A tomografia do abdômen total. Aí, hoje eu levei... Pra médica, né? A tomografia. E... Aí, é... Deu, gente, um probleminha lá, né? E... Assim, não é coisa muito grave, não. Graças a Deus. Eu tava muito preocupada de pegar esse exame, sabe? De mostrar e dar uma coisa muito, sabe? Aí, não deu, assim, uma coisa... Eu não sei explicar, gente. Assim, a gente vai fazer o tratamento, né? E... E deu também umas vitaminas lá, que tá baixas. Aí, vai fazer também. Vou começar a tomar, né? Essas vitaminas. E... Quando ela ainda não passou as vitaminas, pra mim começar a tomar. Por quê? Porque as vitaminas é... 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 Entravenosa, né? Entravenosa, na veia. Que... Aí, ela pediu outro exame. Outros exames de sangue. Pra verificar a dosagem que eu posso tomar. Né? Na veia. Então, é diferente, né? Porque eu tô tomando a vitamina I. Porque eu tô tomando essa aqui. Que é a vitamina B. A que deu mais baixa, minha irmã, foi essa. A vitamina B. E tem outras lá, que ela falou. Não lembro direito. Aí, eu tô tomando esse aqui. Já tem uns 15 dias que eu tô tomando esse aqui. Né? Pra vitamina B. Mas ela falou que... Como tá muito baixa. Aí, vai... Fazer injetável. Aí, ela... Vou fazer o exame de sangue. Pra verificar qual dosagem que eu posso tomar. Né? E é isso. E... E aí, é isso, gente. Então, eu tô mais tranquila. Né? Se Deus quiser, eu vou ficar tudo ok. E é isso, meninas. Bora lá, gente. Colocar essas plantinhas. Lavar essa louça. Colocar essas plantinhas aqui. Que eu acho que vai dar um charme aqui na cozinha, né? Ó. Ah, essas aqui já tá bonita. Imagina a hora de colocar aquelas outras, né? Vai ficar mais bonita ainda. E é isso. Então, bora lá. E é isso, gente. E é isso, gente. E é isso, gente. Olha que lindo, gente. Ó o brilho. Olha o brilho. Que eu lavei, né? Ó. O brilho. Que lindo. Olha isso. Ai, gente. Ai, gente. Tô apaixonada, viu? Olha. Olha. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Gente, já montei aqui, olha, a samambaia, coloquei, no que eu fui achando, eu coloquei, ó, aí tem as quatro aqui, ó, tá vendo? Olha, ficou bem bonito aqui, olha, que linda. Aí agora eu vou lá colocar lá, então bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Olha só, gente, ficou assim. Ainda não tá bonito do jeito que eu quero, por quê? Porque tem muito espaço vazio, né, ó, tem muito espaço vazio. Eu teria que comprar uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui até que tá mais cheio, olha. Tá vendo? Tá vendo? Eu vou dar um, chegar mais de perto aqui pra vocês poderem ver. Mas olha aí como que ficou, ó. Tá vendo? Vou chegar mais. Ó, olha só como que ficou, tá vendo? Aí tá escuro, né, porque ali, porque de longe, né, fica escuro. Mas olha só, ficou bonito, ficou assim, ó. Aí eu coloquei um galhinho, né, gente? Eu acho que tinha que fazer igual eu fiz aqui, ó, bastante. Ali tem uns três galhos, ó, nessa daqui. Agora, as que eu coloquei agora é essa, essa e essa. Então tá pouco galho. O que é que eu vou fazer? Eu vou comprar mais e vou colocar no mesmo vazinho. Aí vai encher, que aí vai, né, ficar uma junto com a outra. Mas por enquanto tá bom, né, ó. Olha, aí ficou assim, ó. Tá vendo? Tá escuro, né, aqui? Deixa eu ver se eu acender essa luz do meio aqui. Opa, melhora. Ó, eu acendi essa aqui, mas não melhorou muita coisa, não. É porque dá o contraste aqui, né? Ó, aí ficou assim, tá vendo? Mas ficou bonito. Pra mim aqui, que tô conseguindo ver tudo clarinho, tá lindo. Mas é o que acontece. É, eu quero colocar mais folhais pra diminuir os vasos, entendeu? É isso que eu quero. Porque aí eu coloco uma folhagem que vai ficar bem grandona e aí diminui. É porque, gente, esses galhinhos não é barato não, né? Eles são nove reais, nove e alguma coisa o galho. Então é caro pra comprar um tanto de uma vez. Aí eu fiz assim. Aí vamos ver como é que vai ficar. Mas ficou bonito. Aí eu tô pensando em comprar... Ficou muito pequenininho. Eu tô pensando em comprar daquela samambaia grande, ó. Porque aí vai encher mais, né? Essa que eu comprei é muito pequenininha. É um galhinho só. Ó, vou mostrar pra vocês. Com essa câmera aqui dá pra ver melhor, tá vendo, gente? Com essa câmera dá pra ver clarinho, ó. Aqui que vem? Ó lá, ó. Tá vendo como que ficou? Ó. Ficou muito os galhinhos, né? Eu cheguei de cá. Ó. Tá vendo? E eu quero uma bem cheião. E aí ficou assim, tá vendo? Por enquanto tá bom. Aí também escureceu bastante, porque já tá tardinha. Ó. Por enquanto tá bom. Aí o dia que eu comprar mais, eu mostro pra vocês, tá bom? Mas eu gostei. Ficou bem bonito, mas não gostei ainda não, gente. Ó. Tá vendo? Assim, ficou melhor do que tava. Tava muito vazio. Mas ainda não tá do jeito que eu queria. Eu quero bem mais do que isso. Eu quero bem cheio mesmo, assim, ó. Aí vamos ver, né? Vou comprar mais. Eu vou procurar uma grande, gente. Eu vou procurar uma, essa não vai é grande. Igual aquela lá que eu mostrei a vocês. Essas pequenas não adianta. Ela não dá volume, sabe? Pera aí. Ó. Eu vou comprar uma daquela grande. Essas pequenas não dá volume. Não dá volume nenhum, gente. Então não adianta nada jogar o dinheiro fora. Porque eu vou comprar vários galhos. E não dá um volume bem bonito. Então o que que eu faço? Eu vou comprar uma grandona logo, né? É isso que eu faço. Eu vou no centro. E aí eu vou ver como que... Se eu acho. Aí eu achando, eu compartilho com vocês, tá bom? Tá isso, gente. Gente, então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham gostado aqui, ó. Da decoração. Né? Não ficou do jeito que eu queria, não. Minha mente ia ficar bem cheio. Sabe como é que é? É expectativa versus realidade, né? Na minha mente ia ficar bem cheio, bem cheio. E não ficou. E aí eu quero... Quero ver o que que eu vou aprontar aqui. Mas o que eu vou fazer do jeito que eu tô querendo, eu vou. Eu acho também que os vasos tá muito alto. Sabe? Tem que ser mais baixo. Acho que é isso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Ó. Beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo.